Bom dia, Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, pedindo a Jesus que nos dê sabedoria, que nos dê saúde. Pedindo a Jesus que nos façam uma pessoa do bem. Que nos dê um coração bom. Que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão. Que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Que nos façamos uma pessoa humilde. Humilde de coração. Não é daqui. Da boca pra fora. Pedindo a Jesus que nos bote no caminho do bem. No caminho que chega ao Senhor, Jesus. Que nos tire do caminho do mal que temos de nós que estamos seguindo o caminho esquerdo. O caminho do mal. E esse caminho não agrada ao Senhor. Tem muitos de nós se lamentando. Dizendo assim. Parece que Jesus me abandonou. Isso é uma grande bestia que muitos de nós dizemos. Jesus nunca abandonou nem um filho seu. Nós é que nos afastamos. Nós é que nos afastamos dele. Nós é que nos afastamos dele. Nós é que nos abandonamos Jesus. Nós é que nos deixamos Jesus triste. Com nossas atitudes. Lembre-se disso. Jesus nunca abandonou nem um filho dele. Nós é que nos afastamos. Nós achamos coisa melhor do lado do pecado. Coisa mais bonita. Coisa mais prazerosa. E vamos deixando Jesus e vamos seguindo pro outro lado. Pensando que é bom. É bom no início. Depois começa a ser ruim. E às vezes não tem mais volta. Às vezes tem. Às vezes não tem mais volta. Quando você quer cuidar é tarde. Então, vamos seguir Jesus. Vamos botar nosso joelho no chão. E clamar a Jesus. Que nos levante. Que nos tire do mal. Que afaste de nós essa raiva que temos no nosso coração. Esse orgulho. Que é o culpado de muitas coisas. E essas coisas que estão acontecendo. É o orgulho que nós temos dentro da gente. É o orgulho. É o orgulho. É aquele ódio. É aquele desejo de vingança. Aquela inveja cruel que temos dentro da gente. Mas nos dizem. Não, eu não sou invejoso, não. Eu não tenho orgulho de nada. Temos sim. Nós somos orgulhosos. Botou uma roupa nova. Calçado novo. Às vezes um carro novo. Relógio bonito. A vez nem isso. Começou a trabalhar. Ela está com o narizão empinado. Tudo isso são coisas que nos afastam de Jesus. Aí quando começa a dar errado. Aí você diz assim. É. É. Jesus, peço como ela é mais pra mim. Olha sim. Jesus olha pra você e pra mim todo dia. Nós é que não estamos mais olhando pra ele. Bota isso na sua cabeça. Isso é a verdade. Nós é que não estamos mais olhando pra Jesus. Quando o orgulho, a raiva, a inveja, o desejo de vingança, aquela bicha... A ostentação chega. Nós abandonamos tudo de Jesus. Nós vamos pro lado da perdição. É o lado bonito. É o lado do pecado. É isso aí que nos afasta de Jesus. Jesus continua ali arrodeando a gente. Olhando pra gente. E triste. E nós se mostrando, ostentando, cheio de pose. O coração assim, feito um bicho assim. Feito um leão. Isso desagrada a Jesus. E isso Jesus se afasta da gente. Não é ele que se afasta. Nós vamos se afastando dele. Depois é que vamos dizer assim. É. Pé Jesus se afastou de mim. Não. Me abandonou. Não, Jesus nunca abandona ninguém. Nós é que abandonamos Jesus. O que estamos precisando é o quê? É botar o joelho no chão. Usar a consciência. Se muitos ainda têm ainda. E clamar a Jesus. Pedir a Jesus que nos bote no caminho do bem. Que Jesus não quer ver nem o filho dele distante dele. Não quer ver nem o irmão dele distante dele. Nós é que nos distanciamos. Pense nisso aí. Observe isso aí. Não é fácil seguir Jesus. O sujeito ruim anda tentando um nó de todo jeito. E a disputa dele com Jesus é grande. Porque ele quer tomar de Jesus o pessoal. Ele não vai conseguir tomar não. Ainda tem alguém. Quanto vai uns ainda. Mas que a maioria está ficando. Eu tenho fé em Deus. Que Jesus vai tirar esse pessoal que estão indo. Nessa vala da perdição. Jesus vai tirar. Porque eles vão se compreender que estão errados. E vão falar com Jesus. Jesus está vendo que você está indo. Mas Jesus quer que você fale. Você tem seu livre arbítrio. Faz o que você quiser. Então já que você faz o que você quiser. Bota o joelho no chão. Clama a Jesus. Fale com ele. Que ele lhe socorre em tudo. Jesus nunca faltou a nenhum filho seu. Jesus nunca faltou a nenhum irmão seu. Nós é que faltamos com ele. Bota isso na cabeça de vocês. Jesus nunca nos abandonou. Nós é que abandonamos ele. Mas está em tempo de voltar. Volta para Jesus. Ele está de braços abertos. A maior alegria dele. A receber um filho dele que foi embora. E está voltando. Vamos fazer isso. Se você gostou desse vídeo. Curta. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou. Curte a si mesmo. Mas se lembre. Olha que dia lindo. Agradeça a Deus por esse dia. Que tem muitos que queria agradecer. E não pode. Tem milhares de gente. Que quer que está no seu lugar. E não está. Nossa vida é linda. Maravilhosa. Tudo isso. Manobrado. Mandado. Coordenado por Jesus. E vamos pedir a Jesus. Eu venho para a nossa irmã. Magdala de Freitas. Lá em Natal. Está internada. E o nosso amigo. Lá em Pau dos Ferros. Cabo Guerra. Fez uma cirurgia ontem. Está bem. Graças a Deus. Vamos pedir a Jesus. Que ele tenha uma recuperação plena. Boa e total. Obrigado Jesus. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.